A bolsa lá fora teve uma forte queda, no começo dessa semana também houve um movimento de recuo, a bolsa já vinha caindo logo pela manhã no índice futuro, seguindo esse noticiário, mas tivemos ali a grande seguradora do mundo, a grande seguradora do mercado de ações que permite que as pessoas tenham mais segurança para assumir risco agora, chamada Banco Central americano. Ela veio no período da tarde anunciando, quer dizer, reafirmando o que já havia posto há dois meses atrás quando anunciou a primeira grande bazuca de impressão de moeda, quase 2 trilhões de dólares, eles anunciaram naquele momento que iriam comprar dívidas de empresas privadas e é o que eles vão começar a fazer ainda nesta semana. E esse anúncio de que o Fed está olhando pelo mercado não vai deixar o mercado cair, vamos estar aqui sempre atuando, imprimindo, trazendo estímulos e comprando dívidas, fazendo payouts de empresas que estão com problemas e dificuldades. Então, se você tem uma empresa nos Estados Unidos que está passando dificuldade, você pode ser socorrido por este Banco Central americano. Claro que a gente não está falando aqui de pequenas empresas. Obviamente, as pequenas empresas, essas serão as mais prejudicadas e que fatalmente fecharão as portas nesta grande crise econômica. Mas as médias e grandes empresas, que já deveriam ter quebrado não agora, mas há muito tempo, a gente não pode esquecer que essa política monetária nos Estados Unidos e em outros países do mundo já está sendo feita há mais de 20 anos. Então, várias empresas que já deveriam ter fechado as portas há mais de 20 anos, desde a última grande crise, continuam funcionando graças a esses estímulos, graças ao crédito fácil, ao dinheiro fácil que o Banco Central proporciona nos Estados Unidos. Algumas empresas, como a Hetz, não aguentaram, apesar da especulação de investidores que levaram as ações a subir 800% em três dias, nessa euforia de dinheiro fácil, mas, no todo, essas empresas serão ajudadas pelo Banco Central. Essa notícia não é uma notícia nova, é uma notícia repetida, porque já foi anunciada há dois meses, mas serviu para lembrar os investidores que não interessa o que aconteça na pandemia. Não interessa se vai morrer 50% da população mundial, não interessa se as pequenas empresas vão quebrar, não interessa se estaremos em depressão econômica, não interessa se não podemos viajar, não interessa se não há vacina, se não há medicamento. O que realmente interessa é que temos um grande player, alguém que tenha uma máquina de imprimir moeda, trabalhando ao nosso lado. Então, a gente pode comprar ações com segurança, pois, se o mercado reverter, se realmente houver tudo isso que estamos colocando em um cenário nebuloso, o Banco Central provavelmente vai trazer novas bazucas, novos estímulos, pode até cortar ainda mais os juros, trazendo os juros para o campo negativo. E aí Legenda Adriana Zanotto